e não entrem em pânico mas é um anúncio urgente que a gente tem para dar para vocês agora pessoal Breaking News Total porque acaba de ser atualizado a previsão ela foi atualizada a previsão do vento solar e a gente tem se liga nisso várias ejeções de massa coronal seguidas na direção da Terra Richard o que que tá acontecendo agora finalmente devemos correr para as montanhas pessoal existe um risco eu vou falar para vocês nesse vídeo sobre esse risco e a gente vai dar uma olhada no que que tá acontecendo porque assim hoje não ia entrar vídeo na verdade hoje era um dia que no canal não entra vídeo nenhum lugar na internet mas não tinha como não falar isso para vocês pegou eu de surpresa eu tô chocado a gente sabe que pode acontecer uma tempestade solar extrema a gente sabe mas quando a gente tem uma previsão de uma tempestade solar e tem muita chance de ser extrema aí a gente cai na realidade de que realmente as coisas podem acontecer de um minuto para o outro e a gente já tá tendo essa previsão de que isso tá chegando para vocês terem uma ideia a velocidade pessoal do vento solar ela deve chegar próximo dos 900 km por segundo isso é 900 vezes a velocidade da bala de um rifle é muito rápido segundo a Richard mas qualquer velocidade média do vento solar aproximadamente 300 para 400 km por segundo quando a gente tem uma tempestade solar um impacto ela pode chegar em cerca de 600 700 quando é muito 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 forte um impacto muito forte é 800 o interessante é que a velocidade ela não tá tão alta assim só que como vão ser impactos múltiplos ela tá chegando aí próximo dos 900 km por segundo tá a seguinte tá sendo meio como se fosse um ao vivo aqui sem ser ao vivo vamos dar o play aqui ó para quem não viu a gente falou sobre isso ontem vou deixar no card aqui em cima a gente teve algumas rejeções de massa coronal direcionadas para a terra primeiramente só tinha previsão dessa primeira aqui que vocês vão ver olha só dessa primeira não tinha de nenhuma outra mas eu falei pessoal as imagens indicam que vai ter mais mais material mais plasma solar vindo na direção da terra a gente só tem que aguardar a previsão ser feita pela nasa e pela noa aqui a noa a gente percebe olha vamos dar um zoom aqui um pouquinho aqui ó pronto aqui fica melhor ó olha o tanto de material solar vamos voltar aqui ó mais uma vez olha aquilo pessoal olha isso absurdo aqui essa cor preta significa a maior densidade possível de material solar é a maior densidade possível de plasma deixa eu diminuir você não perco o controle aqui ó espera aí vamos diminuir mais um vai ter que diminuir mesmo aqui esse vídeo ele vai sem edição nenhuma pessoal ele vai cru para vocês para a gente não perder a informação o quanto antes tá ó então aqui a gente tem ó um dois ele se junta três os três estão se juntando e chegando aqui no nosso planeta tem um quarto né isso aqui tem tá mostrando quatro mas são mais são pelo menos cinco pessoal sim a outra coisa é preocupante a gente pode ter então uma tempestade solar que pode ser uma das piores tempestades solares do século quem tá dizendo não sou eu são vários especialistas do clima espacial tá aqui a gente tem pessoal um alerta da noa falando alerta para tempestade solar de nível G4 olha aqui ó se liga nisso tempestade solar de nível G4 geralmente os efeitos eles colocam aqui o público em geral não precisa se preocupar o público público em geral não precisa se preocupar mesmo quando às vezes precisa se preocupar e aqui eles estão colocando a efeitos o público geral deve visitar a nossa página para ter todas as informações né de como se precaver porque sim redes de energia podem ter problema tá em vários locais do mundo pode acabar energia simples assim pode ficar sem energia pode ficar sem internet a gente pode ficar sem no mínimo Gmail Drive e vários várias redes grandes vários sites grandes que dependem de servidores grandes até o YouTube mesmo né o YouTube pode cair pessoal então tudo isso tá sendo esperado para quando Richard para essa sexta-feira agora 10 de maio de 2024 enquanto eu tô gravando esse vídeo para vocês para você ter uma ideia eu tô me arrepiando o tempo inteiro porque se realmente acontecer essa tempestade pessoal que tá sendo prevista a coisa pode ser muito muito forte se eles estão estimando e dando alerta para nível G4 facilmente pode chegar no nível G5 e vários especialistas estão pensando que pode sim facilmente chegar no nível G5 isso que vocês estão vendo são as imagens vamos colocar aqui ó aqui ó só das últimas das últimas horas do que a gente teve de vento solar cadê cadê bom pessoal essa imagem do lasco C2 não tá carregando de jeito nenhum a que tava vendo ela agora aqui ó a gente vai ver só dos dias 8 e 9 ou seja só de ontem e hoje dia gestão de massa coronal aqui na direita em azul vocês tem vocês vão ter na esquerda de vocês né na minha direita a imagem do lasco C3 que é uma visão mais abrangente do entorno do sol ali no centro essa bolinha aqui ó é a posição do sol só que esse coronógrafo ele serve para quê para você bloquear o sol para fazer um eclipse no sol e assim você consegue ver se material solar que tá sendo lançado para o espaço aqui no caso é a direção da terra esse observatório soro que tá aqui tem esse coronógrafo acoplado ele tá entre a terra e o sol ou seja tudo que a gente vai vindo nessa direção aqui ó da tela é o que tá vindo na direção da terra se vem para essa direção vai passar para a direita da terra se vem para essa direção essa aqui ó vai passar para a esquerda da terra essa aqui é a mesma imagem só que com diferenciação é assim que a gente chama para gente ter uma noção melhor desse material que foi lançado se liga nisso só entre ontem e hoje 8 e 29 de maio de 2024 vou dar play agora vamos colocar em tela cheia vamos dar play e olha isso ó ó um uma ejeção de massa coronal miradinha na terra duas rejeições de massa coronal miradinhas três rejeições de masculino quatro rejeições de massa coronal e vai ter mais uma cinco rejeições de massa coronal essa última pessoal essa última que vocês viram agora essa ela aconteceu agora pouco inclusive tá no final do dia de hoje 9 de maio de 2024 e o pior pode ter mais ainda né isso pode ainda piorar tá por enquanto é nível G4 mínimo né eu acho eu acredito pessoal que o mínimo pode chegar eu já vou explicar uma coisa para vocês olha aqui ó e olha isso uma absurdo isso isso é absurdo duas isso já seria uma tempestade solar se confirmado muito forte 34 né olha isso olha a quantidade de material solar 5 é muito muito forte pessoal isso é uma coisa que já estão falando que pode ser como a Halloween Storm que que foi Halloween Storm foi lá em 2003 eu não me engano se eu não tiver errado caso esteja errado me se corrijam aqui nos comentários mas a Halloween Storm foi em 2003 foi uma sucessão de tempestades solares seguidas e por pouco a gente volta para a idade das trevas isso pode ser muito parecido a chance de ser pior talvez um 5 a 10 por cento chance de ser igual muito forte só que a Halloween Storm não foi tão cheio como isso que a gente tá vendo na verdade pessoal o que a gente tá tendo é 2003 o que você acaba de confirmar aqui para gente olha isso ontem isso aqui anteontem ontem dia 8 e hoje dia 9 olha o tanto de flor de radiação Olha o tanto de explosão solar de classe X isso é pura radiação isso chega aqui aqui na velocidade da luz isso impacta satélites blackout de rádio e vários efeitos tá pode ser gatilho para atividade vulcânica e coisas desse tipo pode ser gatilho para tempestades intensas em várias partes do globo Richard Rio Grande do Sul né pode ter alguma coisa a ver eu falei pessoal sobre isso vou deixar no card aqui em cima tá então isso aqui chega na velocidade da luz isso aqui não tá isso isso aqui é material solar isso aqui só vai impactar o nosso planeta quando é na direção da terra e a gente tem um outro na direção da terra tem mas não vários não tão seguidos e não tão perfeitamente mirados na direção da terra então vai ser pessoal impacto em cheio e não vai ser um impacto em cheio serão no mínimo cinco impactos em cheio né aqui mais uma vez voltando aqui eles computaram pelo menos até até agora quatro né pelo que eu percebi ó ó vamos voltar aqui ó é um dois três quatro né ó e três se juntam Olha ali ó aquela cor preta pessoal é muito preocupante porque é uma densidade muito grande de material solar Olha isso uma densidade muito grande de material solar né chegando aqui no nosso planeta planeta continuando o pessoal aqui a gente tem então a esse bombardeio de explosões de radiação que tá acontecendo também o tempo inteiro e não para tá e não para tudo isso vindo da onde dessa região ativa isso aqui pessoal é uma região ativa no sol e ela que tá lançando tudo isso na direção da terra isso aqui são manchas solares e todas essas manchas solares formam a região ativa chamada a r3664 que é isso que vocês estão vendo aqui isso aqui são linhas de campo magnético se entrelaçando interrompendo o fluxo do sol porque o sol pessoal é como se fosse para a gente ter uma ideia básica imagina você colocar água para ferver só que não é bem água para ferver porque não é tão fluido assim seria como se fosse um doce de leite fervendo numa temperatura absurda então tem aquele momento de aquele movimento de convecção ficam subindo bolhas quando a gente tem vários campos magnéticos interligados que isso a gente consegue perceber aqui olha a polaridade disso é muito absurdo aqui tem muita linha de campo magnético junta ali né todas entrelaçadas isso interrompe esse fluxo do sol esse movimento de convecção e aí o que acontece parte da superfície do sol fica mais fria aqui é preto porque porque é mais frio do que o entorno não que nem seja frio mas é muito mais frio do que o entorno porque o material ele vem lá das profundezas do sol né chega na superfície só que ele não consegue descer ele se resfria e o que tá mais quente embaixo tem que subir ele não ele fica parado estancado ali ele não consegue descer e aí vão formando essas manchas solares que vocês estão vendo isso aqui pessoal é aproximado é parecido com as manchas solares do evento de Kerington isso tá monstruoso tá já vou falar para vocês amanhã gente amanhã no caso sexta-feira 10 de maio a gente vai tentar uma Live observando isso ao vivo com o telescópio daqui do quintal de casa e quem sabe pessoal quem sabe pegar o início da tempestade solar tá então isso pessoal é muito muito preocupante uma coisa pessoal muito importante vai depender porque todo esse material solar esse plasma altamente energizado quando ele chegar aqui no campo magnético da terra vai depender de como vai aceitar a polaridade do campo magnético interplanetário a gente tem o polo norte magnético e o polo sul magnético do planeta terra o campo magnético interplanetário que no caso é do sol né ele também tem o positivo e o negativo se o positivo ele tá para baixo também nessa linha vermelha aqui ó isso que vocês estão vendo é a polaridade quando tá essa linha vermelha acima desse pontilhado branco é porque o positivo tá para cima a terra também o positivo tá para cima para cima entre aspas né o positivo tá para cima então positivo com positivo repele vai dar aquele choque aquele Bang vai ter tempestade solar mas ela dura pouco tá agora se essa linha vermelha tiver para baixo como em vários momentos ela oscila e nesse exato momento tá para baixo pessoal se continuar assim aí é o positivo do sol material para baixo vai dar com negativo da terra e aí aquele abraço perfeito de todo o material solar sendo despejado de verdade no campo magnético da terra e no planeta terra tá ele acompanha as linhas de campo magnético do nosso planeta e toda essa energia ela é despejada aqui então muito vai depender se isso aqui ó previsão minha agora é um palpite é um chute tá pelo que eu tenho estudado do clima espacial do sol do vento solar da atividade solar ensina eu já estudo isso pessoal há muitos anos mais de 10 anos foi na verdade um dos primeiros pontos que eu comecei a estudar em astronomia meu palpite se essa linha aqui ou seja o campo magnético do planetário tiver para cima aqui ó né ou seja positivo para cima a gente deve ter uma tempestade solar de nível G3 se tiver para baixo a gente pode ter uma tempestade solar de nível G4 ou G5 tá bom então tem a chance disso acontecer Richard efeitos eu quero saber dos efeitos devemos correr para as montanhas ou para as cavernas pessoal é o seguinte a impactos tá regiões polares é muito grande a chance de ter problema de rede de energia muito grande a chance alarmes de carro podem disparar né a gente pode ter como se fosse um emp emp seria um pulso eletromagnético então a coisas eletrônicas podem parar de funcionar a começar pessoal a começar nas regiões polares dependendo da intensidade vai indo se nosso planeta Terra ele tá aqui ó e esse é o nosso planeta Terra né Ah tá bugado tá bugado por causa do cromo aqui assim fica melhor aqui a gente tem um campo magnético da terra né se o positivo do sol tiver para baixo então vai ser positivo do sol com o negativo da terra negativo do sol com positivo da terra vai seu abraço perfeito e esse material solar ele não é só repelido ele é conectado com o campo magnético da terra todo esse fluxo essa energia tudo isso pessoal vem para o nosso planeta fica no nosso planeta no nosso campo magnético e percorre as linhas de campo magnético tá então os maiores esses problemas começam nas regiões polares polo sul e polo norte tá então pessoal do Canadá Estados Unidos Europa fiquem atentos tá bom porque sim dependendo da tempestade solar a gente pode ter problemas absurdos de queda de energia de queimar transformadores inteiros tá aconteceu recentemente pessoal há pouca poucos anos atrás poucas décadas atrás se eu não me engano foi 1970 e poucos teve uma tempestade solar que isso eu estudei no um dos cursos que eu faço sobre atividade solar teve uma tempestade solar que ela foi conhecida por queimar os transformadores de Nova York e olha que Nova York nem tá tão próximo do polo assim né então se isso acontece hoje é absurdo tem chance de acontecer tem total chance de acontecer amanhã 10 de maio de 2024 então transformadores a Richard e no Brasil tem algum risco é o seguinte pessoal primeiro começa aqui nas regiões polares a depender da intensidade e do tempo que ela durar muito depende também do tempo só dura dias e pode durar dias né como eu disse se for aquele abraço perfeito e aquele material fica preso aqui no campo magnético isso vai sendo jogado no nosso planeta no decorrer das horas e dos dias tá então se for de longa duração vai percorrendo né saindo das regiões polares indo próximo das regiões equatoriais então sim também tem chance de acontecer claro aí a gente precisaria que fosse uma G5 e de longa duração pode acontecer pior que pode né então fiquem ligados pessoal isso foi uma breaking news um alerta de última hora como eu disse hoje não ia entrar vídeo a mais uma coisa né outros efeitos de quais são outros efeitos né satélite vai bugar tá pode ter certeza GPS vai bugar entre sexta e sábado pessoal repara no GPS de vocês ele vai bugar e vai bugar não vai bugar pouco tá vai bugar muito tá redes de energia transformadores podem bugar podem fritar se satélite não for desligado vai fritar satélites vão ter que corrigir a altitude deles porque é como se a atmosfera da terra inflasse né por conta desse calor digamos assim né dessa radiação toda então é como se ela inflasse então aumenta o arrasto de satélite animais migratórios vão ficar completamente confuso vocês podem perceber os pássaros como eles vão ficar confusos porque as linhas de campo magnético da terra vão estar dançando é como se você fosse um guerreiro ali segurando com seu escudo um monte de golpe em cima de você então as linhas de campo magnético da terra vão dançar e vão dançar muito tá isso tudo pode ser gatilho também para isso existem vários estudos que que vocês mostram vou deixar alguns vídeos em cards agora a partir de agora um seguido do outro para vocês terem uma ideia quem quiser entender mais é gatilho para terremoto para erupções vulcânicas aumento de tempestades repentinas em vários locais do globo tá e Richard chance de Aurora no Brasil pode ter por conta da anomalia do Atlântico Sul pessoal a gente tem uma uma anomalia no campo magnético bem em cima do Brasil pega Brasil Atlântico Sul né o sul do Oceano Atlântico e uma parte ali da África do sudoeste da África então dependendo da tempestade solar a gente pode ter uma atividade de Aurora ou seja Aurora acontecendo no Brasil ou pelo menos próximo do Brasil Richard existe uma chance pior que existe também tá pior ou melhor nesse caso né talvez esse seria um dos únicos efeitos legais né de se ver uma uma coisa tão intensa como essa pela primeira vez pessoal eu alerto você está pela primeira vez quem tiver no Brasil principalmente região Sudeste Sul e Sudeste do Brasil olhem na direção do Oceano Atlântico do Sul do Oceano Atlântico bem lá no meio do mar tá olhem nessa direção a Richard mas eu não tô na praia não tô não tô no litoral né mas olha na direção do Oceano Atlântico pega bússola pega o mapa aí aqui né e olha na direção do Oceano Atlântico Sul existe uma chance também grande da gente ter né ainda mais chegar a nível G5 da gente ter Aurora sendo vistas e registradas no Brasil quem conseguir caso consiga manda para gente no nosso e-mail contato arroba galeria do meteorito ponto com tá bom e por último porém não menos importante na verdade o mais importante tá sendo previsto para chegar pessoal amanhã né olha aqui ó repara no primeiro impacto acontece aqui tá falando 23 horas pelo horário internacional ou seja seria 20 horas 8 da noite pelo horário de Brasília mas estão dizendo que pode chegar por volta das 6 horas da tarde aqui no Brasil tá de sexta-feira agora e uma coisa interessante isso pode adiantar ou atrasar três horas ou seja pode começar meio que agora também né então fiquem ligados fiquem atentos a acho que é o alerta de tempestade solar o maior que a gente já fez aqui aqui no nosso canal na história do nosso canal então fiquem ligados tá bom a gente vai acompanhar tudo em tempo real a gente tá acompanhando e amanhã sexta-feira a gente vai entrar com uma Live observando o sol ao vivo com telescópio porque a gente gosta do perigo né Cris a gente vai fazer uma Live observando o sol com telescópio Claro pessoal não façam isso em casa é muito perigoso vai ter toda uma proteção ali de filtro de filtro solar para a gente conseguir não danificar o nosso equipamento né com aquela radiação novas informações a qualquer momento fiquem ligados Live entrando a qualquer momento nessa sexta-feira basicamente é isso vejo vocês no próximo vídeo um vídeo completamente diferente de tudo de olho vídeo aqui nas atualizações e até a próxima fui tchau tchau